Qual é o problema? Não vai lutar pra valer! Tá! Então agora é pra valer! A batalha mais virada do torneio vai começar São Goku vs o Jiren com os Elisir a ganhar É golpe pra todo lado, o Jiren parece brincar Mesmo na forma azul, Goku não consegue tocar A defesa se admira com a força desse cara Jiren tá nível mostrão, pra ele Goku não é nada Pra derrotar esse cara vai dar trabalho, irmão O Jiren está acima de um dos da destruição Uma troca de olhares já me sinto preparado Pode vir pra cima, Jiren não vou me manter parado Sei que tá de olho em mim desde o início do torneio Então pode vir pra cima, vem com tudo, não tenho medo Chegou o grande momento e com você não vou brincar Uma ordem foi me dado e meu poder não vou poupar Você parece forte mas não pode me alcançar Com esse nível de poder você se quer vai me tocar Você para de se achar e lute com todas as suas coisas Puxa de levantar um copo e um copo de quem me arrouba Caio quem, vinte vezes na forma saia de blue Agora você vai sentir a fúria de seu Goku Você chama isso de fúria? De fúria não vejo nada Você é só um saia de sofrendo com minhas pancadas Você não sabe o nível que eu consegui atingir O mais forte do meu universo então se ajoelha aí Eu tô ligado que você não mostrou a sua força ainda Meus amigos de equipe me prestam suas energias O meu ataque mais forte, Jiren eu vou te mandar Rai Keketama, tenta essa segurada O seu ataque mais forte, só um Goku pode mandar De você não espero nada que vai poder me abalar Keketama, Kaioken, até um Kamehameha Eu anulo todos eles com um simples olhar Como pode existir alguém tão poderoso assim? Já estou no meu limite, será esse o meu fim? Eu não posso me entregar, não vou me deixar ganhar Eu treinei, me dediquei, Kaioken Vejo que não se entrega, mas o esforço é à toa Você usou tudo o que tinha, nem usei toda a minha força Só com Zips olhar, se meu braço se abaixar Um poder devastador, toma conta do lugar Um momento esperado finalmente aconteceu Seu ato mortal foi mais forte que o Deus Realmente apareceu, só um Goku irá ganhar Kamehamehame, Kamehamehame, Kamehamehameha Só com um simples olhar, assusta seu oponente Maior erro de um guerreiro é com ele bater de frente Todo time do Tony e o Baron pra rouver lutar No começo o Jini, batalha de a Kamehameha Jini aguenta a Kamehameha, Goku subiu da arena Todos os guerreiros calados, sucesso, o clima esquenta Rubius fica apavorado, não consegue acreditar Que Goku foi derrotado, uma cena de chocar O seu Kino tá presente na arena, não se encontra Todos pensam que seu corpo foi junto com a Minkidama Da Shikan se apresenta, Goku se suicidou E daí surge o Goku com um instinto superior Sou de volta no combate, isso não se acabou Retornei muito mais forte, direi você se ferrou Uma nova transformação, pra você eu só lamento Instinto superior, prevejo seus movimentos Topo, deixe comigo, é pessoal Sou um Goku, será pisado, eu vim trazer o seu final Dessa forma não me assusta e nunca vai me assutar Nem você e nem ninguém será capaz de me alcançar Não consigo te alcançar, Jimmy, você está ganado Não sou eu que nessa arena agora está sendo empurrado Todos estão impressionados com o que me aconteceu Pois o mais forte agora desse torneio sou eu Está me subestimando, não me deixe irritado Se você não sabe ainda, tenho muito poder guardado Poder pra te parar no momento que eu quiser Pois eu vou ser o último que ficará de pé E aí